Um helicóptero caiu na capital paulista deixando quatro mortos, o piloto e três passageiros. Eles faziam uma viagem particular até o litoral e na volta, a dois minutos do local do pouso, a aeronave teve uma pane. Uma câmera de segurança registrou a hora em que a aeronave cai, arrancando parte da vegetação. Foi passando, relando nessas árvores, tem até pedaço deles nessas árvores aqui. Veio soltando os pedaços já do árvore. O impacto decepou esta palmeira. Pelo chão ficaram partes da hélice, um fone de comunicação e um tênis. Essa peça foi parar no telhado da empresa onde Daniel trabalha. Tem um pedaço em cima do telhado, o bombeiro estava olhando aqui agora. A queda foi nesta fábrica desativada na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O piloto e os três ocupantes morreram na hora. Esse segurança foi o primeiro a chegar e viu uma das vítimas ainda com vida. Fiquei com medo de explodir, pegar fogo estava que enche o fogo, combustível. Aí eu tirei ele, mas ele estava se mexendo aí, o rapaz. A aeronave era operada pela empresa Elimarte Táxi Aéreo e estava com a matrícula regular. Todas as aeronaves, não só essas, estão devidamente cadastradas, reguladas, revisadas, com acompanhamento diário, inclusive dos órgãos federais, estaduais, todos eles. O helicóptero tinha levado os passageiros para almoçar em Guarujá, no litoral paulista, e retornava com o grupo para São Paulo no momento da queda. De acordo com o corpo de bombeiros, o piloto chegou a comunicar à torre do aeroporto Campo de Marte que iria pousar em dois minutos. O pouso foi autorizado. O representante da empresa de táxi aéreo disse que ele modulou, ele entrou em contato com a torre falando que o tempo estava bom e já estava se preparando para o pouso. Apesar de tentar sanar a pane, ele já buscou um local onde possivelmente não ferisse ninguém que estivesse passando. A área foi periciada e no final da tarde os corpos foram retirados. O piloto tinha 41 anos e os passageiros entre 27 e 31 anos. A investigação da causa do acidente agora fica a cargo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ele não tinha saída porque começou a despencar, eu imagino o desespero deles lá dentro, porque não pude fazer nada sem o rotor principal, acabou.